Eu andava com ele, eu andava com ele Tem uns dois meses que eu andava com ele, eu soltei mesmo Sempre futuro demais Ele me cobrou ao vivo, aqui ao vivo, quase duas mil pessoas Como é que pode um cara desse? Quarta partida em andamento É assim que funciona É a final da segunda Copa do Patrão Sinuca, Noel da Silva O Caic Ondeira, o concreto hospedado lá E o Fui da Rio de pegar o troféu O que tem pra fazer? Aí o Lourinho, imagina o concreto Você levar isso lá pra Manaus Tente nascer, agora tá pra lá Mas tá no jogo Quarta partida da decisão Dois a um pro concreto de Manaus De frente ao Covinha de Brasília É o canal Sinuquê do Recanto, vai ser certo Eu já até imagino o que aqui é Aí depois, Júlio Vem, Júlio Depois não sabe porque que leva as fracas que levam O Fabrinha defendendo Meu querido Caico Oliveira O canal Sinuquê do Recanto, direto A gente acelera aqui no nosso carro de velho Olha, vamos falar pessoal, dois a um Onde está de uma sete quarenta e o termo mesmo O Paraguai é um dos números de Goiás A cidade a cinquenta quilômetros daqui O garoto que vai alcançar o ônibus O carro de velho E esse ponto já acelera ele Nossa senhora Que bola que o Bruno 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 Segurou, segurou 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 Olha que bola que o Fabrinha colocou Olha que bola Olha que bola Praticamente Praticamente morta Praticamente fazendo dois a dois Não se pode Duvidar de nada É que o jogo está aberto Já tirou o primeiro coelho Já tirou o primeiro coelho da cartão Eu falei Mas é perigoso Não brinca Vamos lá Tá Fechou Fechou o jogo Nossa senhora vai ter uma concreta Que os filhos Vai ser Vai levar um susto O nosso querido Corrinho da Água Vai levar um susto Aquela bola Foi o que aquela bola não caiu Foi o que aquela bola não caiu Vai levar um susto Essa bola dentro Só um susto Amém É É É Com o grande mandato Fechou o jogo Com o jogo Praticamente impossível Ter fechado Nossa Que jogo Que bola Que o projeto Com o evento Fechou